fala galera beleza hoje vou responder a pergunta campeã que chega por e mail e nas minhas redes sociais rejane que curso de marketing digital eu devo fazer aí eu penso que responderei para essa pessoa resolvi fazer um vídeo porque esse assunto é complexo seguinte marketing digital uma coisa bastante ampla e pra decidir qual é o curso que você tem que fazer se você quer aprender marketing digital tem que saber o que que você quer fazer dentro do marketing digital explica existem muitas formas de empregar o marketing digital para construir um negócio digital vamos supor que você quer trabalhar na sua casa e você quer vender coisas pela internet mas você não quer vender as suas coisas não são os seus produtos você não produz produtos você quer vender produtos de outras pessoas então você pode aprender marketing digital para ser um afiliado o afiliado normalmente vende produtos de informação ou vende infoprodutos que são produtos entregues totalmente pela internet ou seja não é produto físico embora exista também é pessoas que vendam como afiliado produtos físicos o que importa é o seguinte o afiliado não possui produto normalmente ele vende produtos de outras pessoas então ele vende aquilo que outras pessoas estão produzindo através da internet se você quiser trabalhar como afiliado existem cursos específicos pra isso agora se você tem os seus produtos e você montou o seu ecommerce ou você montou a sua loja integrada você montou uma pequena loja virtual dentro de alguma plataforma que já existe e já está pensando em fazer o seu próprio site então você precisa aprender algumas outras coisas sobre marketing digital para vender aquilo que você produz são dono de ecommerce se você é um médico um profissional liberal um advogado que vende serviços um fisioterapeuta uma nutricionista você tem que ter outros conhecimentos de marketing digital para então atrair clientes e poder vender os seus serviços através da internet agora se você é um profissional da comunicação por exemplo que trabalha como relações públicas e você quer começar a entender o marketing digital para ampliar a sua carteira de serviço então você tem que fazer outro tipo de curso e é isso que eu quero que você pense porque nessa semana eu vou fazer uma sequência de vídeos falando dos cursos que eu recomendaria que eu recomendo alguns eu fiz outros eu não fiz mas eu me informei com algumas pessoas que já trabalham nessas profissões para poder recomendar cursos para quem quer começar no marketing digital então é importante que você saiba o que você quer fazer com o marketing digital para você poder decidir qual curso mas não tem problema se você não decidiu ainda você vai assistir a sequência de vídeos que eu vou fazer explicando cada uma das funções o que você pode fazer dentro do marketing digital dando idéias do que você pode fazer com o marketing digital e aí vou falar quais são os cursos que podem ser úteis aí na sua trajetória porque realmente é muito amplo tem muita ferramenta tem muita coisa para aprender e é legal direcionar aprender aquilo que você vai usar primeiro e depois você ir fazendo outros cursos na medida que seu negócio vai crescendo na medida que você vai sentindo necessidade então fica ligado que essa semana vão ser cinco vídeos explicando quais são os cursos que eu recomendo para quem quer aprender marketing digital aplicar nos diferentes tipos de negócio valeu então um beijo e até o próximo vídeo já ia esquecendo depois o pessoal vai brigar comigo gostou desse vídeo quer receber no teu e mail as notificações para os outros vídeos que eu vou produzir se inscreve no canal tem uma sinetinha aqui deixa ligadinho para que o youtube saiba que você quer receber os meus conteúdos e se você conhece alguém que está precisando também aprender sobre marketing digital e não sabe por onde começar compartilha esse vídeo e os outros dessa série também valeu agora o beijo é sério sorri as pessoas reclamam que eu não sorri nos vídeos agora estou sorrindo e aí e aí